Olá, olá, seja muito bem-vindo, boa noite pra você nessa quarta-feira. O Gazeta Esportiva chegou e eu, Marina Buffon, estou hoje muito bem acompanhada aqui na nossa bancada hoje. No nosso estúdio estão o tetracampeão Paulo Sérgio, que tá... não tá muito animado, né Paulinho? Ontem notícia ruim, hoje notícia ruim. E quem senta do meu lado? Alex Miller, boa noite, Alex. Alguém que tá tentando consolá-lo, desde que ele chegou ele não aceita os meus consolos. Boa noite, Marina, um grande prazer estar aqui ao seu lado e também, Aldo Paulinho, que eu vou acalmá-lo durante o programa. É isso, gente, porque olha... Quando tem jogo, perde. Quando não tem jogo, tem notícia ruim. Deixa ela falar, pera aí. Não, é isso. É exatamente isso. Resumindo aqui, a gente vai falar muito dos bastidores que estão fervendo onde, gente? No Corinthians, claro, né? Tem jogador indo pra justiça, tem apresentação de novo diretor e muito mais. Tem muita coisa mesmo do Timó aqui hoje. A gente vai falar também, é claro, sobre o empate do Brasil ontem e também as notícias mais quentes do Palmeiras. E hoje tem jogo do São Paulo também pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Já estamos de volta por aqui e vamos falar do quê? Brasil, né, gente? Que decepção do Brasil ontem, hein? A seleção do técnico Dorival Júnior só empatou com a Colômbia em jogo com polêmica. Dá uma olhadinha. A nossa seleção entrou em campo ontem contra a Colômbia, precisando vencer pra passar em primeiro no Grupo D da Copa América. Mas quem levou o perigo primeiro foram os colombianos. O Rames Rodrigues arriscou de muito longe e acertou o travessão do Alisson nessa cobrança de falta aí. O Rafinha deu o troco e acertou também de falta o ângulo do goleiro Vargas. Golaço, Brasil 1 a 0. A Colômbia conseguiu o empate com o Sanches de cabeça, só que o Bandeirinha viu o impedimento do zagueiro confirmado pelo VAR. O Rames quase pegou o Alisson de surpresa nessa falta lateral que o goleirão botou pra escanteio. O lance mais polêmico do jogo foi quando o Vini Júnior partiu pra cima do Munhoz e foi derrubado dentro da área. O árbitro, Jesus Valenzuela, não deu nada e nem o VAR chamou. Em vídeo divulgado nessa quarta-feira, a Comebol reconhece que houve um erro da arbitragem na não marcação do pênalti. Os colombianos, que não tinham nada a ver com isso aí, chegaram de novo e não teve jeito não. O Córdoba encontrou o Munhoz, que chegou batendo 1 a 1. No segundo tempo, o Rafinha tentou de falta outra vez e a bola passou raspando. O Borré teve a chance de matar o jogo no finalzinho, mas mandou por cima do gol. E o Vargas pegou a última oportunidade no chute do Andréas Pereira. O empate coloca o Brasil frente a frente com o Uruguai nas quartas de final da Copa América. É uma equipe ainda em formação e nós não podemos nos esquecer disso em momento nenhum. Tivemos realmente algumas dificuldades nessa partida que não vínhamos tendo. O nível da Colômbia nesse instante é um pouco diferente. É natural isso, vem de 22 partidas invictas e teve um peso muito grande. Porém, nós tínhamos 1 a 0 a nosso favor, quando de repente uma jogada que poderia com certeza nos dar o segundo gol, nos tira a possibilidade de uma administração, talvez de uma outra forma daquilo que seria o resultado. Concordo com o Dorival Júnior, a Comebol também, que deveria ter sido dado o pênalti e não deu, mas Paulo Sérgio, faltou o futebol. Ah, faltou e faltou muito. Essa desculpa, pra mim é desculpa. Esse negócio de estar uma equipe em formação. Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha já jogaram quantas vezes juntos? Principalmente os dois, principalmente os dois que são no mesmo clube, né? A nossa defesa, a não ser o Wendel, que está chegando agora, Militão, Marquinhos e Danilo. E Alisson, quantas vezes já jogaram juntos? Então, acho que isso aí já não é mais desculpa pra nós vermos uma Colômbia muito superior à equipe do Brasil. E até a torcida da Colômbia, nós perdemos até na torcida. O Rames toda hora levou... Esse Rames também... Cara, será que o que está no São Paulo não é irmão gêmeo, não? Eu acho... Eu também não, né? Eu estou achando que o Rames Rodrigues daí não é o mesmo daqui. É... Acho que é outro cara, é o clone. Rapaz, olha que jogou. Que jogou o Rames, é impressionante. Eu acho que ele estava nervoso com o Dorival. Olha, eu vou mostrar pra ele o meu potencial. Agora, essa seleção não dá, não. Não coloca crédito, não traz credibilidade pra nós, não dá, não. A Colômbia parece o Brasil de outros tempos e o Brasil parece a Venezuela de outros carnavais. É uma coisa, assim, muito gritante a queda. Pra mim, é a pior geração da história da seleção brasileira, lamentavelmente. E olha que um dos integrantes dessa seleção tem tudo pra ser eleito aí no melhor do mundo, cara, no ano. Você vê como o futebol caiu no mundo, né? Porque pro Vini Júnior ser hoje o melhor do mundo, não que ele não seja um belo jogador. É um belíssimo jogador, mas numa situação como essa, o protagonista, o melhor do mundo, ele tem que chamar pra ele a responsabilidade e decidir uma parada dura. Mas não. Ele sabendo que tá pendurado, por exemplo, com um cartão amarelo, ele toma um cartão ridículo, infantil, aos seis minutos de jogo, dando uma gravata no Rames Rodrigues, porque tomou um chapéu pra trás. Não era nem um lance que precisava matar a jogada, senão ia tomar gol. Não. Uma falta besta. Como é que o melhor do mundo, que deveria ser melhor também em cabeça, em pensamento, toma um cartão amarelo daqueles, desfalcando o time no mata-mata depois. Não vai ter o Vinícius Júnior contra o Uruguai. Exato. Já que você tá falando do Vini, de falta, o pênalti existiu? Muito. Esse Valenzuela é grotesco, a Pitana Futebol. A Comebol é grotesca em relação aos árbitros. Os árbitros são uma porcaria na América do Sul. E é uma lambança atrás da outra, né? Vem aí, Libertadores, Sul-Americano. E o que adianta vir falar, nós erramos? E cadê a punição pro árbitro? Esse cara, o árbitro pega e apita, afinal. E pior que o árbitro é o VAR, que ainda tinha chance de ver vários replays e não... E demorou, né? E demorou ainda. Tudo ruim, tudo ruim. O VAR tá vendo na televisão, o cara tá vendo... Nós estamos aqui de longe, estamos aqui, todo mundo viu que é pênalti. É piada isso aí, né? O VAR, então, é piada vendo... Então, acaba com esse VAR, acaba com esse VAR. Aí, pelo menos, fica todo mundo na dúvida. Aí, no dia seguinte, vai aquela conversa de boteco, pá, 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 conversa. Não, foi pênalti, não foi? É, não sei. É melhor aquilo, como era antes. É, pra ter desse jeito, é melhor não ter. Vamos aproveitar que a gente tá falando aqui um pouquinho do jogo do Brasil pra trazer o São Paulo da conversa. Porque, né, afinal de contas, o Rami joga tão bem na seleção da Colômbia e não embala no tricolor. Zé Paes, entra aqui pra nossa conversa, pro nosso debate. Boa noite, Zé. Conta pra gente aí. Tem alguma explicação pra isso, meu filho? Olha, minha filha, Marina, é a pergunta de um milhão de dólares, né? Por que que o Rames Rodrigues consegue jogar tão bem na Colômbia? Por que que ele não joga aqui no São Paulo? Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando aí a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Mas é um fato, né? Na Colômbia, o que a gente consegue, vendo o jogo da Colômbia, como que a gente consegue explicar esse fato? É que a Colômbia joga pra ele. O Néstor Lorenzo, que é o técnico lá, o técnico argentino da Colômbia, ele arma um time pro Rames Rodrigues. Então você tem o Richard Rios ali do Palmeiras, o John Arias do Fluminense, o próprio Luiz Dias lá do Liverpool. Jogadores que compõem muito bem. Quando a Colômbia não tem a bola, esses jogadores deixam o Rames mais adiantado, fazem ali o corredor defensivo, bloqueiam todo mundo e deixam ele livre pra ele ter a bola. E quando ele tiver a bola, esses caras saem correndo, dando opções pro Rames Rodrigues. Então é um time que é feito pro camisa 10 brilhar. E ele joga muita bola, tecnicamente ele é um absurdo. Agora no São Paulo, o São Paulo não tem um time montado pro Rames Rodrigues. Nunca teve. Então aqui ele não consegue ser essa estrela que ele é de fato lá na seleção da Colômbia. Inclusive ele foi eleito aí o homem do jogo ontem, o cara da partida, ganhou troféu e tudo, posou com troféu. Temos imagens aí pra mostrar pra vocês também. Luiz Ricardo Fini vai rodar. Porque depois da partida, o Rames Rodrigues trocou uma ideia com quem? Júlio Cazares, que é o chefe da delegação do Brasil nessa Copa América e é o presidente do São Paulo. Então os dois bateram um papo ali, aquela conversa toda. Aí o Cazares depois na zona mista disse, foi perguntado, né, o que você conversou ali com o Rames? Aí ele disse, não, o Rames veio me dar uma camisa, a gente conversou, um amigo, um grande profissional. Mas o fato é que o Cazares tá gostando sim, que o Rames tá jogando muita bola pra tentar passar o Rames pra frente. Porque no São Paulo ele não vai jogar, gente. É um absurdo isso que eu tô falando. Mas não vai jogar, o time não é feito pra ele. E a gente sabe que ele precisa disso, como é na seleção da Colômbia. Inclusive o próprio Cazares na zona mista disse o seguinte, a gente vai esperar acabar a Copa América pra tomar uma decisão. É um grande jogador, mas depois da Copa América a gente vai ver. E o Rames segue brilhando aí e não vai brilhar no São Paulo, o que é um absurdo. Mas aqui no São Paulo ele não vai ter espaço mesmo, viu, Marina? Eu devolvo pra vocês poderem debater um pouquinho do Rames. E na volta eu falo do São Paulo que joga hoje. Hoje tem jogo importante do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Tá ótimo, Zé. Segura aí então, daqui a pouco você volta. Jogo pra vocês aí. É um absurdo ou não é? Concordam com o Zé? Até a gente até brincou antes aqui, né? Que deve ser o clone do Rames Rodrigues que tá lá, porque o que tá aqui no São Paulo não consegue jogar cinco minutos. É impressionante. O que o Zé Paes falou tem sentido em relação ao pensamento do São Paulo. Porque pro Rames Rodrigues jogar o que ele joga na seleção, o time teria que jogar pra ele. Teria que montar um esquema pra ele jogar. Mas aí, pô, cara, não é possível que não se dê um jeito pra aproveitar o talento do Rames Rodrigues. Quem no São Paulo hoje é mais craque que o Rames Rodrigues? Quem que tem uma técnica? O Lucas Moura. Tira o Lucas Moura e aí? Quem que é o Bambambam? É o Luciano? Não, é outro tipo de jogador. O Caleri, não. É um finalizador. Um cara que constrói no meio campo, que constrói o Rames na seleção, não é possível que ele não possa ser aproveitado de alguma maneira. Então, realmente, eu acho muito estranho isso. O futebol, ele é dinâmico. Futebol, você tem que ser dinâmico também. Infelizmente, o Rames, ele joga bem na seleção, porque a seleção joga cada uma vez por mês, duas vezes por mês e acabou. Agora você tem que manter o mesmo ritmo durante uma temporada inteira? Ele não consegue. Você pode ver nas equipes que ele passou, nas últimas equipes que ele passou, ele não consegue manter o mesmo ritmo durante uma temporada inteira. E outra coisa, já colocou, já deram oportunidades, inúmeras oportunidades para ele. São Paulo deu inúmeras oportunidades para ele. E o cara não agarrou. Agora, que ele joga bem na seleção da Colômbia, joga. A gente viu aí, todo mundo viu. Agora no São Paulo não joga. Aí tem que vender mesmo. Tomara que ele faça um monte de gol aí nessa Copa Mãe e seja vendido com caminhão. Porque do jeito que estava, ninguém ia comprar. O Corinthians não quer, não? Não, o Corinthians não quer. Mas é problema, não. O Corinthians a gente vai falar já, já. Mas eu queria ainda falar, rapidamente, do Rames ainda, que estão passando algumas imagens dele aí. São Paulo já sabia da quantidade de jogos que ele estava jogando antes de comprá-lo, né? Foi mal negado. Essa bola que ele pegou aí, ó. Essa bola é dificílimo você pegar de primeira esse cruzamento. Aí na hora que ele pegou essa bola de vôlei de primeira, eu falei, caramba, esse cara... Como que ele está fazendo isso daí agora e não fazia antes? Aí, né? É incrível, incrível. Ele fez certas jogadas ontem. Você vê, o Alisson não pediu barreira, achando que ele iria cruzar, ele bate direto para o gol e se vai no gol, eu não sei não, hein? Então, esse lance aí, esse lance aí é de jogador que sabe jogar mesmo. Sem dúvida. Agora, sabe jogar só na Colômbia? Mas aí, ó... De repente, vai lá para a Colômbia. Subeldia, deve ou não deve fazer um time mais para Rames Rodrigues? Ou já esquece, já vai voltar da Copa América? Já esquece, vai voltar da Copa América vendido para a Inglaterra. Já vai, já está cravando aqui. Já vai para a Inglaterra. Então, o Zé Paes sabe aí o time que vai. Então, tá, gente. Ó, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente fala mais de São Paulo, porque, ó, o Palmeiras está com três reforços prontinhos para estrear. Mas quando eles vão poder entrar em campo? Quando é que é? Alexandre Silvestre está aparecendo por aqui para contar para você sobre isso. Boa noite, Silvia. Está ali na Academia de Futebol. Conta para a gente, né? Sobre o Giais, sobre o Felipe Anderson, também o Maurício. Boa noite, Silvia. Os três reforços estarão à disposição, provavelmente, a partir do dia 17, jogo contra o Botafogo, Marina. Um beijo para você, Paulinho, Alex Miller, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Aliás, os três já iniciaram os treinamentos, estão trabalhando com o elenco do Palmeiras aqui na Academia, mas não viajaram para Caxias do Sul, porque justamente só vão poder jogar um pouco mais adiante no mês, quando a janela, de fato, for aberta. O Palmeiras trabalhou pela manhã, tem jogo importante amanhã contra o Grêmio, às sete da noite. Mas voltando ainda nesses reforços, o Diai, que foi o último a chegar à lateral direito, ex-São Lourenço da Argentina, que encantou o professor Abel Ferreira na fase de grupos desta Libertadores, está também encantado com a estrutura do Verdão. Vamos conferir. Enquanto os reforços aguardam a liberação da CBF, inscrição, papelada, burocracia, Abel Ferreira terá duas novidades para o jogo de amanhã contra o Grêmio. O Aníbal Moreno e o Rony, que cumpriram no derby a suspensão automática. Em compensação, Rafael Veiga foi expulso, está fora. Zé Rafael forçou o terceiro amarelo, malandrinho. Zé Rafael, motorzinho do Palmeiras, também está machucado, lesão na coxa. E o Gabriel Menino, suspenso, está fora. Assim como o Murilo, que continua de molho no departamento médico. O Dores, no tornozelo, vai se ausentar de mais essa partida. Com isso, o Abel deve, mais uma vez, escalar a dupla jovem na zaga. O Vitor Reis, que fez um dos gols da vitória do Palestra, sobre o Corinthians e o Naves, que também tem se firmado aí na posição e dado conta do recado. O Gustavo Gomes, pessoal, que esquentou o banco na seleção paraguaia nesta Copa América, só retorna dos States amanhã. Não vai dar tempo, não deve ter a Aero Leila para o Gomes. Então, o Gomes provavelmente fica de fora desse jogo, retornando à equipe no compromisso do domingo no Allianz Parque contra o Bahia. Hoje, eu imagino que o Alex Miller e a gigante torcida do Palmeiras vai secar o Flamengo, que tem um compromisso complicado contra o Atlético Mineiro em BH, para amanhã enfrentar o Grêmio. E em caso de tropeço do domingo, quem sabe o Palmeiras assumir a ponta da tabela do Brasileirão. Eu acho que de Palmeiras por hoje é só, mas eu continuo por aqui até as oito da noite. Quem quiser colar para bater uma foto, me xingar, trocar uma ideia, cobrar alguma coisa que eu tenha falado, enfim, pode vir para cá porque eu estou no rodízio. Então, até as oito eu estarei na porta da Academia de Futebol. Tchau. Muito bom. Agora vamos falar do Palmeiras, né? Porque o Silvia estava falando do rodízio dele ali. Muito bom, Silvia. Mas vamos falar do Palmeiras, que tem três grandes reforços nessa janela do Palmeiras, né, Alex? Está se mostrando bem competitiva. São jogadores que se o Abel conseguir encaixar bem nesse time aí, o Palmeiras vai ganhar muita força para esse segundo semestre, né? O Maurício, não sei se vai ser titular logo de cara, mas o Felipe Anderson tem tudo para jogar. E o G.A. também acho que vai ser preparado para um futuro breve aí, né? O Marcos Rocha tem sido titular, mas tem o Mike também que entra no time. Talvez o contrato do Marcos Rocha não seja renovado no fim do ano. E aí já tem o G.A. e o Mike que continua. Mas é um jogador também de opção. Também é. O que você tem o Marcos Rocha e o Mike, você também tem horas que você pode trocar os jogadores. Ele tem dois jogadores ali que podem jogar nessa função. Sim, sim. Então o G.A. também pode jogar no ala. O Abel gostou dessa contratação, pediu essa contratação. Porque o G.A. se mostrou também versátil. Ele não joga só como lateral. Ele pode jogar por dentro, pode jogar como um homem mais avançado, como o Mike faz. Coisa que ele adora, né? Tem 20 anos. Que o Abel adora, né? Sim, tem 20 anos. Então é para agora e para o futuro também, inclusive financeiramente, né? E acho que o Palmeiras realmente contratou muito bem. Esses três jogadores vão enriquecer o elenco, que já é muito bom. Eu creio que o Felipe Anderson é titular. Sem dúvida. Dos três, acho que é o mais titular. Ele jogando ali pelo lado esquerdo ou direito, né? Aí vai a opção do treinador. Tanto é que esse jogador pode jogar nessas duas posições, porque joga muito bem, conhece muito bem. E é um jogador que também mantém um equilíbrio durante todo o ano, né? É um jogador que não se machuca muito. Nós vimos na Lazio aí a temporada que ele fez, uma temporada brilhante. Sem dúvida nenhuma, como você mesmo frisou, são belas contratações aí do Palmeiras. E uma coisa é certa. Algum peixe grande desse sistema ofensivo do Palmeiras vai para o banco para o Felipe Anderson jogar. Porque o Veiga não sai. Tem jogado o Estevam, que também não sai. Aí ele vai tirar o Rony, que é o xodó. Ele vai ter que tirar alguém para encaixar nesse time aí. E o Felipe Anderson não é cara de beirada de velocidade. Então vai ter que mudar também a forma de jogar para encaixar o Felipe Anderson. E aí cabe ao Abel resolver como é que ele vai se virar lá. E vai saber se virar bem, que a gente sabe que o Abel Ferreira sabe mexer muito bem nesse time. Agora a gente vai mudar para um outro time que está passando por uma situação um pouquinho diferente. Corinthians, gente, apresentou hoje o novo CEO, Fred Luz. Thiago Salazar marcou presença por lá. Vamos conferir então. Fala pessoal. Bom, hoje de manhã o Corinthians abriu aqui as portas do CT Joaquim Grava para apresentar dois novos dirigentes. O Pedro Silveira, novo diretor financeiro do Corinthians. Ele assume o lugar de Rosala Santoro, que pediu demissão recentemente. E a contratação de Fred Luz, que vem para ser um CEO, um executivo do mercado que vai ajudar na profissionalização da gestão Augusto Melo. Fred Luz, inclusive, que participou da reestruturação lá do Flamengo a partir de 2013. Bom, então vamos dar uma olhada no que de mais importante falaram os dois novos dirigentes do Timão. Eu acho a situação do Corinthians melhor do que a do Flamengo naquele momento. Já falei até isso. E vou te dizer, eu não acho que esse caminho tenha que ser tão longo aqui, como foi lá. A defasagem, já falei isso aqui mais de uma vez, é menor. Eu vou ficar com 100% do meu tempo dedicado ao Corinthians, primeira resposta. Segundo, eu continuo como sócio na Álvares e Marçal. Eu, como sócio da Álvares, vou dizer que a Álvares está preparada para continuar atendendo aos demais clientes sem mim. Então, eu não prestarei serviço para nenhum cliente da Álvares, mas eu não deixo de ser sócio da Álvares. Nós começamos assessorando 10 clubes e a gente acabou prestando assessoria para esses 10 clubes, que na primeira reunião viraram 26 clubes. Da nossa parte, não tem conflito de interesse nenhum, em momento nenhum. Eu não me julgo uma pessoa capacitada para as questões específicas do futebol. Se você fala do futebol, e foi nesse sentido que eu falei isso lá atrás, e continuo falando hoje. É claro que eu aprendi muita coisa, que eu ouvi muita história, que eu vivi muita história, mas eu ainda não tenho, e não terei, acho que vou morrer sem ter, o nível das pessoas que estão ali trabalhando continuamente naquela atividade. Agora, se você me perguntar sobre gestão de futebol, de conseguir avaliar um diretor de futebol, de conseguir avaliar se a gestão do elenco está sendo bem ou mal feita, se está faltando consistência, se tem um casamento entre as decisões que estão sendo tomadas de montagem de elenco e orçamento financeiro, e o casamento dessa disponibilidade do futebol para o futebol com as possibilidades do clube e com a ambição esportiva, nisso eu tenho bastante experiência. É um comitê financeiro que terá grandes nomes corintianos, vou citar três aqui, mas já tem vários confirmados, tem CEO de Empresa Aberta, tem CFO de Empresa Aberta, um deles é o Marcelo Bat, CFO da Suzano, tem o Renato Breia, que é sócio da NordWealth, tem também o Alexandre Manuel, que é sócio e economista-chefe da Azequest, entre vários outros nomes que nos ajudarão a fazer uma avaliação precisa da situação financeira do Corinthians e daí trazer sugestões para que eu e o Fred possamos tentar implementar aqui, respeitando toda hierarquia, respeitando as decisões do presidente e de todos os órgãos do Corinthians. não serão remunerados, são todos corintianos que não estão envolvidos hoje no clube e com muita vontade de ajudar o Corinthians a sair desta situação. Bom, mas tem um detalhe importante aí também que a gente conversou com o Fred Luz depois da coletiva aqui em off e ele explicou para a gente como é que vai ficar o organograma da gestão a partir de agora. Serão criados alguns comitês segmentados, um comitê ali do marketing, um comitê do financeiro e assim por diante. Mas o clube também terá um comitê geral. Quem que vai participar desse comitê geral? Pessoas de confiança do presidente Augusto Melo. E aí o que o torcedor tem que entender? Segundo o Fred Luz explicou para a gente, a função dele como CEO é sugerir, orientar e executar. Mas as decisões serão tomadas pelo presidente e por este grupo, por este comitê geral, que a gente já imagina que vai fazer parte ali o Marcelo Mariano, diretor administrativo, o Claudinei Alves, diretor da base, o Valmir, que é o adjunto da base, são pessoas de confiança que estão com o Augusto Melo há muito tempo. Então, que fique claro, essas pessoas continuarão tendo muito poder dentro do Corinthians, poder de execução. Se o CEO sugerir alguma coisa e o comitê não concordar, ou se o próprio CEO não concordar de alguma determinação do comitê, não faz diferença. O CEO, o Fred Luz, vai ter que executar a decisão do comitê geral e do presidente Augusto Melo. Então, que fique claro, o CEO vem para organizar, mas não vai ter tanto poder como se imaginava aqui no Corinthians. Tá certo, gente? Se cuidem, bom programa, aquele abraço. Tá certo, gente. Ó, vamos falar primeiro disso daqui, né? Do Corinthians, o Salazar esteve lá. Autonomia. O CEO tem que ter autonomia, né, Paulo? Ah, sim, com certeza. E se é para ser contratado, remunerado, você precisa das caras. Você precisa tomar decisões e arcar com as decisões que forem ser tomadas. Lógico que agora também, não só o Fred, como o Pedro ou o Silveira, tem uma grande incumbência aí. Imagina você, né? Agora o diretor financeiro, muda todo mundo. O pessoal tinha feito um levantamento da gestão passada, agora muda todo mundo. Então, vamos ver qual o prazo que eles vão dar aí para o presidente para sanar, para descobrir tudo o que está acontecendo aí, lá dentro, nessa parte administrativa. E a promessa do Fred Luz soa como promessa? Porque quando ele compara as situações do Flamengo do passado para a do Corinthians com a do Corinthians de hoje, cria no torcedor do Corinthians, a partir de agora, uma expectativa. Porque ele falou que a situação do Flamengo em 2013 era pior do que essa do Corinthians que eu estou encontrando hoje. Eu acho que ele nem deveria ter falado isso. Não deveria ter falado isso. Ele se coloca uma responsabilidade para fazer do Corinthians um Flamengo em menos tempo. Sim. E aí? E o corintiano que já está bravo. Mas a gente não pode olhar do outro lado também, porque assim, quando ele foi e respondeu isso, em uma das vezes, a pergunta era assim, qual é a situação atual do Corinthians? Não foi usado esse termo de desesperador, mas então ele deu um panorama para a gente entender a questão de grandeza. Ele escolheu essa comparação para responder a essa pergunta. E ao responder a essa pergunta, colocando essa comparação, automaticamente cria na cabeça do torcedor uma expectativa. Pô, se ele falou que o Flamengo era pior que o Corinthians é hoje, então a gente pode ser melhor que o Flamengo de hoje, em menos tempo. Porque ele falou do Flamengo de 13, nós estamos 10 anos depois. O Flamengo começou a melhorar em 2019? Foi. Então, 6 anos depois da trágica situação do Flamengo, o Flamengo se recriou. Então ele chega, então a gente tem que pensar, pela cabeça do Fred Luz, que em 5 anos, no máximo, o Corinthians vai estar ganhando tudo por aí. É, mas o torcedor corintiano, ele não pensa dessa forma, né? O torcedor corintiano, ele é imediatista. Ele já quer o resultado no ano que vem. A paciência acabou. É, o resultado no ano que vem. Já que você comentou isso, Alex, a gente tem até as imagens aí, né? Porque hoje, antes dessa coletiva, enfim, os muros do CT, do Parque São Jorge apareceram ali todos por amor, por terror, aquela coisa. A paciência acabou. Perde um clássico, perde um derdo, do jeito que perdeu. E aí, o torcedor não aguenta mais. É, olha lá. O torcedor não aguenta mais. Isso daí nós já vimos inúmeras vezes. É ruim tudo isso? É ruim. Agora, os jogadores precisam ajudar também. Não é... Você acha que o torcedor tá fazendo isso daí porque... Eu já não gostei dessa daí. Por que, Paulo? Para o Yuri Alberto. Eu já não gostei dessa porque é um cara que tá lutando... O crime é de guerra com vocês. É um cara que tá lutando, é um cara que tá se colocando a cara a tapa. Então, o Yuri não tem muito, não. É o artilheiro do time. É, o artilheiro do time do Yuri não tem muito, não. Agora, tem uns jogadores aí que daqui a pouco vai comentar aí. E aí, vou falar, é toda hora notícia ruim também, viu? A gente vai falar disso que você tá falando daqui a pouquinho, tá? Porque agora a gente vai falar sobre o técnico do Corinthians. Técnico do Corinthians, pois é, né? A informação que o nosso setorista Tiago Salazar apurou é de que o desfecho mais próximo é com o Ramon Dias. O Timão tinha conversas bem alinhadas com o Fábio Carilli, mas deu um prazo até hoje pro treinador se resolver com o Santos. Como essa saída da vila não aconteceu, a tendência é da chegada do ex-comandante do Vasco no Parque São Jorge. Você vê que a questão do mercado no futebol é assim mesmo. O Corinthians estava, vamos dizer assim, negociando com esses dois treinadores. Me dá a entender, pela apuração do Tiago Salazar, que a preferência era pelo Carilli, mas que ele deveria se resolver com o Santos. E aí agora, então, o plano B vira o plano A, que é o Ramon Dias. O que vocês acham disso? Bom, Ramon Dias, 43 jogos pelo Vasco, 18 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Não é um treinador que me chama atenção pra falar assim, pô, esse Corinthians vai mudar da noite pro dia, eu vou trazer algo novo, vou trazer, vou mexer com a cabeça desses jogadores. Não é um treinador que eu penso que vai mudar todo esse... Carilli, da mesma forma, gosto muito do Carilli, falei aqui ontem, é um cara muito trabalhador, mas com esse Corinthians de hoje é muito difícil. E hoje, motivacional, não adianta, esse negócio de trazer um treinador, motivacional, não é trabalho. O Corinthians hoje precisa, nós precisamos ver coisas diferentes, jogadas, programar, alguma coisa diferente, é tudo a mesma coisa. Eu não sei se o Ramon Dias, o Carilli ou qualquer outro, conseguiria extrair coisas a mais desse atual elenco do Corinthians. Por isso, né, todo mundo tá percebendo, uns mais cedo já perceberam, outros tão percebendo agora, que o time do Corinthians é muito limitado, pra não dizer que é ruim, pra gente não ser grosseiro aqui e falar que é um time duro pro torcedor ouvir isso, né, o time do Corinthians é ruim, é horroroso, como muita gente vem falando, mas é limitado. A palavra certa pra não ofender é um time limitado tecnicamente. Pra isso, teria que chegar um treinador que conseguisse fazer com que esses jogadores descobrissem que eles podem dar alguma coisa a mais, que eles nem mesmo descobriram ainda. Tá muito difícil pro Corinthians sair dessa situação. O Campeonato Brasileiro parece que é longo, mas passa rápido. E se você vai demorando pra sair de onde está, fica muito mais difícil, o nervosismo aumenta. Não sei não, cara, você pode botar um pool de grandes treinadores do mundo com esse time do Corinthians, eu acho que não muda muita coisa. Mas será que não foi o fato do Ramon Tê também tirar do Vasco daquela situação ano passado, de repente, que a gente tem que olhar pra realidade do Corinthians, né, Paulo? A gente tem que olhar que a realidade do Corinthians hoje é sair da zona do debaixamento. Então, mas tem pressa. Como que esse treinador vai fazer um trabalho imediato nessa equipe do Corinthians? Nenhum vai fazer. Então, a minha... Por isso, até antes do derby, eu tava falando assim, deixa o Antônio aí, porque... Agora, perder o clássico do jeito que perdeu, a torcida é paciente, não tem jeito. Agora, um treinador que já tem um histórico no cenário brasileiro não tão bom, não sei se é a pessoa certa. Eu acho que pra realidade do Corinthians, o Carilli seria o nome ideal. Eu só acho que fica um pouco esquisito e por isso que o Carilli teria que se resolver com o Santos. Porque quando o Carilli foi contratado pelo Santos a primeira vez e foi mandado embora de um jeito injustificável, ele mesmo ficou com aquela sensação de que um dia teria que voltar o Santos pra completar o trabalho que ele começou. E isso aconteceu. Ele voltou, ele abriu mão de dinheiro no Japão, de tranquilidade, de paz, de pressão zero, pra chegar um Santos na segunda divisão e levar o Santos de volta à divisão de elite. Não, e tem outra coisa, Alex. Então como é que o treinador vai abandonar o barco e vai pro rival do Santos? Tem outra coisa, porque a torcida do Santos, os dirigentes do Santos seguraram o Carilli na fase ruim que tava o time. Seguraram, porque por muito menos já podiam ter mandado embora e seguraram ele lá. E agora começou a vir a vitória. Então é uma questão também que ele tem que pensar. Delicada. É, não pode... Não é simplesmente, ah, vou pro Corinthians e o Santos nessa. É isso aí. Você não pode tratar o Santos como se fosse qualquer coisa, pelo contrário. Então por isso que é difícil o Carilli deixar o Santos, por todo esse histórico dele no clube, e dele que pedir, ah, vou pro Corinthians porque o Corinthians me chamou. Pô, o que que é isso? Vou devagar. Então o Corinthians realmente tá numa situação bem difícil. A gente tem que lembrar também, né, que o Ramon tá livre no mercado. É isso sim, isso é uma vantagem pra ele. É uma vantagem. O Carilli, o Corinthians teria que pagar aí um valor também. E não tá podendo pagar, né, Paulo? É isso que eu tô falando. Não, não tá podendo pagar e vai ter que pagar o Antônio. E vai ter que pagar o Antônio. Eu creio que é treinador estrangeiro e você não pode parcelar. Você tem que pagar já de imediato. Ou fazer um acordo, né? É, então, tem que pagar o Antônio e tem que contratar um outro. Foram os outros que tão pagando, a mãe do Menezes, tem que pagar todo mundo. É isso aí. E aí vem o treinador com um monte de gente também, né? Pois é. Então, é muito difícil essa situação do Corinthians. Não sei o que o presidente Augusto tá pensando, mas olha, tá difícil o cenário. Tá muito difícil. E essa questão também das pichações. Vocês estavam comentando, né, mas falando um pouquinho mais sobre isso também. A gente entende... É uma forma que o torcedor encontra de se manifestar e mostrar sua insatisfação. Agora, o problema é o conteúdo do que tá ali escrito. Eu concordo com o Paulo. Acho que você escolheu o Yuri Alberto como o principal culpado da fase do Corinthians. É pouca inteligência fazer isso. E você colocar a pressão dizendo que agora... Tipo assim, eu acho complicado. Não vai ajudar em nada. Não vai ser isso que vai fazer com que os jogadores do Corinthians joguem melhor. Não vai ser. Vai ser sim. Eu já passei por isso. Muda o time, isso? Muda. O jogador já começa a pensar duas vezes. É melhor do que bater. Mas escolher o jogo, certo? É melhor do que pegar, parar o ônibus, partir pra cima de jogador. É isso aí pacífico ainda. Ó, a gente já vai continuar falando disso. Olha, a gente vai dar agora uma notícia que foge um pouquinho dos campos, né? Na madrugada de hoje, o atacante do Corinthians, Pedro Henrique, se envolveu num acidente dentro de um condomínio na cidade de Arujá, no interior de São Paulo. Ao dar a ré no veículo que ele dirigia, o Pedro Henrique acertou o portão de uma casa e, de acordo com a polícia, tentou fugir. Ainda, segundo o delegado Jaime Pimentel, em entrevista à TV Bandeirantes, agora há pouquinho, o jogador não prestará depoimento hoje, porém será chamado a explicar o caso nos próximos dias. O goleiro Carlos Miguel também aparece nas imagens obtidas pela polícia e veiculadas primeira pela Band. De acordo com o nosso repórter Tiago Salazar, setorista do Corinthians, alguns atletas do Timão foram convidados para uma festa de despedida do Carlos Miguel lá em Arujá. Ninguém se feriu no acidente. A assessoria do Corinthians não quis se manifestar sobre o assunto. Já a assessoria do atacante Pedro Henrique nos disse apenas que o atleta está focado no jogo de amanhã contra o Vitória, enquanto a de Carlos Miguel não se manifestou. Essa eu deixo para vocês falarem. Agora, você acha que essas imagens que nós vimos lá das pichações, o torcedor já não estava sabendo o que estava acontecendo? Já estava sabendo o que estava acontecendo. Já, já. Então, o jogador hoje, ele precisa parar para pensar que esse negócio aqui é perigosíssimo, gente. Vocês, eu não sei, a fase do Corinthians já está ruim. Ainda vocês ficam tomando atitudes de amadores. É uma coisa impressionante o que está acontecendo dentro do Corinthians. Mais uma vez, caso de polícia envolvendo o Corinthians. É o nome Corinthians. É muito chato isso. É muito ruim. Semana passada dos cinco dias, três dias, tivemos notícias policiais relacionadas ao Corinthians. Agora, essa semana de novo, aparece a polícia envolvida com o Corinthians. E o Pedro Henrique, pô, cara... Já não joga. 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 Já estava machucado. Voltou agora. É o cara que tem que se cuidar. É o cara que, pô, eu não sei o que aconteceu, mas com certeza está se cuidando. Ah, gente, o Augusto, você está tendo muito trabalho aí, cara, porque pode contratar uns 20 psicólogos aí que não vai dar jeito. Não, e ainda, né, gente, a gente não pode esquecer que poderia ter colocado nesta situação outras pessoas em risco também. Ele bateu no portão, podia ter atropelado alguém, não estava vendo nada, bateu, e pelo que consta aí nos relatos, ele não estava no seu juízo 100%, né, então... É, segundo o BO ali, né, o boletim de ocorrência, ele estava... E ele estava no volante? Estava dirigindo. Ele estava dirigindo. Aí, ó. Dirigindo... Por que você não contrata um motorista? Contrata um motorista, filho. Vai de Uber. É, o delegado diz que o Pedro Henrique estava dirigindo. No boletim de ocorrência não está claro, mas diz que ele estava sob efeito de álcool, né, o Pedro Henrique. Aí vai inflamar a torcida mesmo. Uma suspeita, né, de que ele estivesse ali. Vai inflamar a torcida. E, ó, amanhã, se não jogar, vão sofrer mais pressão ainda. E, ó, tem mais notícia ruim do Corinthians. Mais? Não acabou ainda não, viu, pessoal? Ah, ia, ia, ia. Informação também do nosso setorista Tiago Salazar é de que o atacante Gustavo Mosquito foi à justiça pedindo a rescisão do contrato com o Timão. O atleta alega pendências do clube com ele e já não foi treinar hoje à tarde. O atacante Arthur Souza também acionou a justiça para deixar o clube. Então, dois jogadores aí, dois atacantes saindo do Corinthians. As consequências das trágicas administrações. Isso é o que a gente vê agora acontecendo de tudo o que vem sendo feito no Corinthians. É isso que vai acontecer. Tem jogador que não tem coragem de fazer isso que o Mosquito está fazendo, que o Arthur está fazendo. Mas é a ingratidão do Mosquito. Ah, tudo bem, mas você... É uma ingratidão. É um cara que está mal, jogando mal, está tendo oportunidades para jogar. Isso num tiro aqui, essa questão de receber o seu salário. Amor não vai dar conta. Mas, pô, segura, cara. Sabe como é que a situação está. Mas será que ele já não segura muito? Ah, mas não. Então, se quer sair, chega para o presidente e fala, eu quero sair. E depois vai na justiça, faz o que tem que fazer. Não agora, numa situação dessa. Está difícil lá dentro. Eu acho difícil isso, hein? Isso daí, para mim, já pegou. Então, eu também vou falar. Eu acho difícil julgar as pessoas antes de a gente ter conhecimento geral do que aconteceu nos bastidores. De repente, a gente não sabe se ele já tentou várias coisas e não ouviu nada de resposta. Se, de repente, a diretoria até maltratou. Ah, não, não. Vai pegar seus direitos. De repente, alguém responde assim. A gente não sabe como que são os bastidores de uma situação dessa, Paulo. Não, não, não. Não é ingratidão mesmo. Ah, isso é conversa de torcedor. É, pode ser. Porque o cara profissional não tem que receber. Mas o cara que está tendo oportunidades, como ele teve no Corinthians durante todos esses anos, e o pouco que ele mostrou para a equipe do Corinthians, é ingratidão. Qualidade não estou nem discutindo. E está mal mesmo. Apareceu muito bem, caiu de produção e nunca mais recuperou. Apareceu muito bem, mas faz tempo, hein? Quando apareceu, por isso. Mas depois caiu e não voltou mais ao nível que ele já mostrou. Só que eu acho que uma coisa é diferente completamente da outra. Pode ser o maior perna de pau do mundo. Se tem um contrato vigente e salário para receber. Eu falei isso daí. E ele não recebe, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Está errado, está errado. Ele tem razão. Ele tem razão. A razão de agir e tomar decisões. Mas a razão está ao lado dele. A emoção, talvez não. Mas eu vou dizer para vocês. Num time que você, Alex, estava falando, usou a palavra limitado. Outros jogadores saindo. A gente não vê os reforços chegando, né? Não tem uns três ou quatro chegando em breve. Quatro chegando em breve. O goleiro já chegou, o Alex Santana está chegando. Exato, né? Mas são perdas significativas. Porque o Gustavo estava jogando mais agora, ganhando mais oportunidades ali. Foi titular contra o Palmeiras. Exato. Sim, eu não entendo. Outros jogos também não jogou bem. Não mostrou. Então é um garoto que precisa ser bem assessorado. Não é possível. Não é possível tomar essas atitudes, vendo que... E está prejudicando seus amigos. Aquele que... Ah, não. Os meus parceiros, parça. Está prejudicando. Deixando todo mundo na mão aí agora. Sabe o que eu sinto? Aos poucos, um a um, estão deixando o Corinthians de fato. E é por isso que é o desespero do torcedor também. Eu duvido que essa vontade do Mosquito seja a vontade da maioria dos jogadores. Eu não duvido. É que, de repente, cada um tem a sua situação ali para resolver. Porque não é só o Mosquito que está com dinheiro a receber do Corinthians. Todo mundo está com pendência. Todo mundo. Vamos fazer... Vamos continuar falando de Corinthians aqui. A gente já vai para o nosso contato com o Zé Paz. Vamos, porque hoje o São Paulo joga, né? O Zé falou que ia estar com a gente. Por que esses caras ficam beijando camisa? E o Paulo está aqui indignado. Essa é a indignação de um corintiano, gente. Porque a situação está dessa forma. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá, Paulo? Segura um pouquinho aqui. Eu vou chamar o Zé, porque o Zé falou que ia voltar. Hoje tem São Paulo, tem jogo. É jogo importante ali pelo G6, G5. Zé, fala para a gente tudo o que você sabe do jogo de hoje do Tricolor. Bora, bora, Marina. Calma, jogador. O jogador está bravo, hein? Calma, daqui a pouco você volta a falar do Corinthians. Hoje tem São Paulo, 21h30. Jogo importante do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Tem São Paulo e Atlético Paranaense lá na Liga Arena. E quem estará lá na Liga Arena, num dos camarotes do estádio? Assistindo a essa partida, Alexandro, jogador de 33 anos, lateral esquerdo. Estava na Juventus recentemente, participou da última Copa do Mundo vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Foi revelado pelo Atlético Paranaense. Convidado pela diretoria do Furacão para acompanhar essa partida. Ele que pode vir a ser um reforço do São Paulo. Ainda não sabe se vai voltar para o futebol brasileiro, se vai continuar fora do Brasil. Mas já disse para o presidente Cazares que se voltar aqui para o Brasil, dará uma prioridade ao São Paulo. Vai acompanhar essa partida lá na Liga Arena. E o São Paulo, que tem o retorno do Luiz Ubeldia, treinador argentino no banco de reservas. Estava suspenso contra o Bahia, não trabalhou ali à beira do gramado, volta hoje. Mas o São Paulo não tem o Luciano, né? Luciano tomou o terceiro cartão amarelo exatamente contra o Bahia. É desfalque na partida de hoje, assim como o Michel Araújo. Michel Araújo que nem viajou lá para Curitiba porque teve um estiramento no joelho. Vai ficar fora aí cerca de um mês. Então desfalque importante também para a sequência da temporada. Porque é um jogador que vinha sendo muito utilizado pelo técnico Luiz Ubeldia. Isto posto, vamos colocar na tela aí, Luiz Ricardo Fini, nosso diretor. O provável São Paulo, que entra em campo daqui a pouquinho lá na Liga Arena. Então deve ter o Jean André no gol. Igor Vinícius na lateral direita. Arboleda, Alain Franco e o Wellington. No meio de campo, Luiz Gustavo, Alisson. E aí vamos ver quem que vai entrar do meio para frente com o Lucas. Pode ser o Wellington Rato, pode ser o Ferreirinha. E lá na frente, o Caleri também existindo a possibilidade do Rodrigo Nestor ganhar a titularidade ali pelo lado direito do ataque do São Paulo. Tá certo, Marina? Esse jogo é importante, como você disse. Batalha ali G6, G5. O São Paulo hoje é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Tem 21 pontos. O Atlético Paranaense é o quinto. Tem 22. Então uma briga direta na parte alta da tabela do Brasileirão de 2024. Tá bom, Mar? Beijo grande para você aí e até amanhã. Beijo, Zé. É, brigadão, bom retorno aí para casa. Quero um... Vocês falem rapidamente aqui, né, dessa escalação do São Paulo aqui. Então o Zé trouxe as informações. O Luciano está suspenso. Quem será que vai ser utilizado aí mais para frente no ataque do São Paulo? Deixa eu responder essa pergunta aqui, ó, do GC. São Paulo é favorito contra o Atlético Paranaense? Não. Eu acho que não. Jogo difícil. Jogar na arena contra o Atlético em uma boa fase, se ganhar sobe na tabela. O Atlético não é um time qualquer. Aí a escalação provável do São Paulo, mas eu não vejo o São Paulo como favorito. Acho o favorito para esse jogo o empate. Se a gente pensar nos dois... É, eu estou pensando nisso também. Acho que o empate é o mais plausível para a gente imaginar o resultado. Nós temos que pensar que o Atlético vem de vários empates, né? E perdendo os bons resultados nos minutos finais. Então jogar lá é muito difícil. Há uma pressão muito grande por parte dos torcedores em cima dos jogadores do Atlético Paranaense. Então vai ser um jogo muito difícil para esse São Paulo que praticamente joga completo, né? E aí o Ferreirinha, de novo, tinha até uma torcedora nas minhas redes sociais. Pô, o Ferreirinha tem que falar mesmo. Então ele falou com o treinador, chiou e está jogando. Quer jogar hoje também. É, pois é. Pois é, mas ali, Rato, Nestor... Ó, a escalação que o Zé passou para a gente aqui, né? Atrás, tranquilo, é o que o São Paulo tem aí. Mas aí a gente tem ali para frente Lucas, óbvio. Mas aí ele na direita, ele pôs Rato, Nestor. Vocês iriam com quem nessa situação? Eu jogaria com o Elton Rato. Ainda mais ali do lado direito. Eu não gosto muito do Nestor jogando naquela posição. O Nestor, ele sai muito bem aqui jogando pelo lado esquerdo, né? Então, se ele vai jogar com o Ferreirinha pelo lado esquerdo, que é um jogador de velocidade juntamente com o Lucas, o Elton Rato seria uma opção muito boa até mesmo nessas bolas na diagonal que o Elton Rato gosta de trabalhar e de meter essas bolas ali. Por esse posicionamento... Não, pode falar. Não, por esse posicionamento, eu acho que realmente o Elton Rato seria a melhor escalação. O Nestor é um jogador, acho que, mais completo do que o Rato, mas para essa configuração de time com o Ferreira realmente deslocado na esquerda, o Elton Rato pode compor um meio de campo legal com o Lucas ajudando na armação também, marcando, e o Caleri na frente sendo abastecido por eles. Então, eu acho que o Rato deve ser a escolha do Zubildia. É o que o São Paulo quase tem de melhor aí, exceção feita ao Luciano, que não vai poder jogar. Então, é um jogo bem complicado. E o Jandrei? Você concorda com o que eu falei? O Jandrei é... É raro, mas dessa vez... Ele concordou com o que eu falei. O Jandrei, quero resposta assim na lata de vocês. Entra pressionado ou não? Não, depois da última defesa que ele fez, fez uma bela defesa lá em um dos últimos lances do último jogo. A torcida até gritou o nome dele. Então, eu creio que ele está com moral, não está pressionado, não. E melhor para ele, particularmente, que o jogo é fora de casa. Porque, às vezes, quando o cara está sem confiança, num mau momento, quando ele joga diante do seu torcedor, aquela pressão para ele mostrar serviço pode ser maior e atrapalhar. Porque ele foi vaiado pelo próprio torcedor de São Paulo no Morumbis, quando ele falhou. Quando ele saiu errado, a torcida vaiou o Jandrei. Então, até que os demais jogadores foram lá para dar uma força, abraçaram e não sei o quê. Então, jogando fora de casa, a pressão da arquibancada, pelo menos, fica de lado. Ó, eu senti que o Paulo Sérgio queria fazer um desabafo, né? Você quer falar rapidinho, Paulo? O programa está acabando, mas eu vou te dar aqui, ó. 20 segundos para você falar do Corinthians. Ô, Mar, mas sabe o que é? Mas sabe o que é, Mar? Esses jogadores, quando ficam beijando a camisa do clube... Você não beijava? Eu não beijava a camisa do clube. Eu sempre fui fiel ao clube que eu joguei, mas nunca precisei beijar a camisa do clube. Tinha que mostrar. Teve momentos ruins? Teve momentos ruins. Teve momentos onde eu cheguei e falei assim... É isso aí, Paulo. Eu te dei 20 segundos. Não dá. Não dá. Para ele ficar beijando com a minha camisa. O Gazeta Esportiva de hoje termina agora. A gente volta amanhã com mais notícias do Jornal da Gazeta. E é isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto